A Moeda Perdida Uma história que Jesus contou Esta é a Suzana Suzana trabalha como faxineira e não ganha muito dinheiro Ela está economizando parte do pouco dinheiro que possui Ela já guardou 10 moedas de prata Uma moeda de prata valia cerca de 300 reais naquela época Um dia, Suzana estava procurando por suas moedas e percebe que uma delas está faltando Ela muda tudo de lugar em sua casa somente para procurar esta moeda Quando ela finalmente a encontra fica muito feliz Ela liga para todas as suas amigas para contar como está feliz por ter a moeda de volta Jesus contou esta história para mostrar aos seus ouvintes como Deus fica feliz quando alguém que não o conhecia agora decide segui-lo